Música Nesta aula está em pauta a história do planejamento urbano. Nosso convidado é o professor Flávio Vilaça, docente titular aposentado da Universidade de São Paulo, professor convidado em cursos de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Estadual de Londrina. Flávio Vilaça atuou durante 15 anos na Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo. Também foi consultor em planejamento urbano em órgãos públicos municipais, estaduais e federais. Autor de livros na área de planejamento urbano e habitação. O tema que me cabe é a história do planejamento urbano. Eu espero chegar, não tanto à história, mas a umas crenças muito difundidas entre nós. Esse é o ponto de chegada, hein? O ponto de partida não, o ponto de chegada. O ponto de chegada é... São umas crenças que há muito aqui no Brasil, entre nós. Uma crença que eu acho que todos vocês já ouviram falar, é que no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega. Eu vou, espero, emendar a história do planejamento com essa questão da lei que não pega. Agora, vou para o começo. Uma, a história... Já disse alguém que a história é a mãe de todas as ciências. Estranho isso, não é? Primeira vez, bem estranho esse negócio. A história ser mãe da química, da física, parece que não tem nada uma coisa com outra. Mas se a gente entender que a história diz respeito às transformações por que passam as sociedades, nessas transformações está incluído tudo. Inclusive a ciência física, a química, a ciência da computação, informática, tudo está inscrito nas transformações da sociedade humana. Aí, a gente vai cair em duas coisas. Uma coisa é a história entendida como o relato dos fatos, como a apresentação dos fatos. Outra parte da história bem mais importante, bem mais complicada, é a compreensão dos fatos. Entender por que as coisas ocorreram daquele jeito e não de outro jeito qualquer. Aí a coisa vai começar a complicar. Eu espero passar por essas duas etapas, da apresentação dos fatos e da compreensão dos fatos. O planejamento urbano, vamos começar com o planejamento governamental, ou seja, o planejamento feito por governos referentes a planejar as transformações da história. Não é nada fácil esse negócio, hein? Pensar em planejar as transformações da sociedade humana. É um negócio meio arrojado, no mínimo. Nasce o planejamento urbano, vamos começar pelo planejamento governamental. O planejamento governamental nasce com o socialismo, com a não União Soviética, quando eles precisavam apresentar uma alternativa ao atendimento das necessidades humanas, que não fosse o mercado. O mercado é o mecanismo do capitalismo para atender, para produzir aquilo que a sociedade demanda. O socialismo chegou e disse, não, nós vamos planejar aquilo que a sociedade demanda. Será as necessidades sociais não vão ser atendidas pelo mercado, mesmo porque não vai haver mercado. No socialismo não vai haver mercado. Então, nós vamos planejar. Vamos guardar isso. Agora eu vou cortar. Corta, vamos passar para outro tema. Muito antes da Revolução Russa, que é de 1917, muito antes da Revolução Russa, já havia as cidades planejadas. Talvez a mais antiga e conhecida. Não vou dizer, não sei, o antigo Egito, não sei. Mas a cidade mais conhecida, planejada, é a cidade de Washington. Washington foi planejada em 1776. 1776, há muito tempo, antes da Revolução Francesa. Depois nós tivemos várias, aqui no Brasil, Belo Horizonte talvez seja a mais famosa. Goiânia e, finalmente, Brasília. Bem, mas o que interessa é as cidades, é que já, no final do século XVIII, já se falava em cidade planejada. Então, havia um plano. Então, o plano, talvez por isso, por já existir há muito tempo esse tal plano de uma cidade nova, talvez por isso, esse planejamento governamental que veio da União Soviética, esse planejamento tenha sido aplicado ao urbano e tenha feito surgir no mundo, principalmente no mundo anglo-saxão, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, o planejamento aplicado às cidades. Então, aí o negócio veio para o Brasil, não só para o Brasil, para a América Latina. Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, ele aparece com o nome de City Planning e com o nome de Master Plan. O plano diretor tinha o nome de Master Plan. e o planejamento urbano de City Planning. Aí, a América Latina absorveu isso. Aí que está, aí já vai entrar, até aqui, descrição dos fatos. Está certo? Não tem muita, muita polêmica no tocante a descrição dos fatos. Isso é uma coisa que eu sugiro a vocês todos. Aqueles que estão fazendo mestrado, quando fazem qualquer, ou trabalham final de graduação, quando vocês fizerem uma investigação, uma pesquisa, primeiro apresentem os fatos, depois a interpretação dos fatos. Até agora, com essa história de União Soviética, planejamento de cidades novas, etc., eu fiz uma apresentação dos fatos. Agora eu vou passar à interpretação dos fatos. Aí o negócio complica muito, mesmo porque na interpretação dos fatos é que surgem as polêmicas, é que surgem as divergências. Então, a apresentação dos fatos que eu vou fazer pode ser que muitos, alguns de vocês não concordem. Aí, nascem as polêmicas, talvez nunca sejam resolvidas. O fato é que, nessa transposição do planejamento governamental nacional, que nasceu na União Soviética, passa pelos países anglo-saxônicos, chega na América Latina com o nome de urbanismo e plano diretor. Urbanismo e plano diretor. é a forma como chega à América Latina e no Brasil, esse planejamento que vem da União Soviética via países anglo-saxônicos, chega na América Latina. Aí, explicar isso é complicado. precisa muita investigação e muita pesquisa explicar por que que, nessa chegada, o planejamento urbano vira, muda completamente. Não tem nada a ver nem com o plano governamental nacional, que nasceu na União Soviética, e muito menos com o plano de ativamento urbano que chega, que nos chega dos Estados Unidos e da Inglaterra. Nessa passagem, o plano das Cidades Novas, o plano de Washington, o plano de Belo Horizonte, era, na verdade, um projeto. Era um projeto. Não era um plano. Qual é? O plano, aí que surge o planejamento como uma atividade constante, nunca termina. o projeto termina. Você executa a obra, acabou. Acabou. Uma vez executada a obra, o projeto acaba. Ou seja, perde a sua razão de ser. O planejamento, não. O planejamento, aí surge essa primeira diferença. O planejamento, como o planejamento governamental nacional, ele nunca termina. não existe um momento em que a cidade existente se torna uma cidade tal qual planejada. Isso não existe. O planejamento, aí é a grande mudança, a grande transformação que ocorre. Agora, houve uma transformação na América Latina muito maior que essa. Muito maior que essa. é a transformação da ideologia. Ideologia. Ou seja, o plano diretor transforma-se numa ideologia. Não em algo concreto, mas em algo de mentirinha. Em algo de mentirinha. Essa é a grande transformação que o planejamento, que o planejamento urbano, sofre ao chegar à América Latina. Ele perde a sua substância. Ele perde a sua razão de ser. Eu espero ter tempo aí de chegar na questão. Ele se transforma em ideologia. Já vamos chegar já para entender o que é essa tal ideologia. Aí, engraçado isso, vejam, eu acho que não existe nenhum país do mundo em que o plano diretor seja obrigado a todas as cidades que têm mais de 20 mil habitantes, como é no Brasil. O planejamento urbano adquire uma tal na aparência. Agora, precisamos separar a aparência da essência. Aparentemente, o plano diretor, ao chegar no Brasil, agora vou falar de Brasil, não de América Latina, embora não seja, mas o plano diretor adquire uma tal importância na aparência que ele passa a ser obrigatório pela própria Constituição Federal. para a Constituição Federal obrigar todas as cidades de mais de 20 mil habitantes a ter plano diretor, é porque deve ser uma coisa importantíssima esse tal de plano diretor. deve ser uma coisa sem a sem o qual as cidades não podem viver. Aí que a coisa começa a complicar, porque primeiro, acho que a maior parte das cidades de mais de 20 mil habitantes do Brasil não tem plano diretor. Mas como não tem essa coisa tão importante? Como? aí eu vou já estou chegando naquele negócio eu falei para vocês que o ponto de chegada seria a lei que pega e a lei que não pega. Isso é uma constatação. Pode ser falso, mas é uma constatação. Agora, entender isso, explicar isso, já é mais difícil. Mas esse artigo da Constituição, é o artigo 182, eu até vou ler aqui, vou ler, 182, diz o artigo da Constituição, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Bem, isso parece palavras lindas, mas tudo bem, é um princípio geral, a Constituição é o lugar de princípios gerais. Isso aqui é meio floreado, não vamos entrar em detalhes, mas é um princípio geral, a Constituição é o lugar dos princípios gerais, não, olha, lugar de princípio geral, em primeiro lugar, a Constituição Federal, em segundo lugar, as Constituições Estaduais, em terceiro lugar, as leis orgânicas dos municípios. Essas três leis básicas são as leis básicas do país, são mais do que suficientes para abrigar os princípios gerais. Conclusão, não sobra muito para o plano diretor, o plano diretor tem que ir finalmente e chegar lá ao que tem o auto aplicável e largar os princípios gerais, já tem lugar suficiente para ele. Muito bem, aí diz, parágrafo primeiro, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal obrigatório para as cidades de base de mil habitantes é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Aí já, iiii, obrigado, o plano diretor aprovado na Câmara Municipal, bem, essa é uma questão fundamental. O plano diretor é uma peça técnica ou é uma peça política? se ele tem que ser aprovado na Câmara Municipal, ele é uma peça política. O vereador não entende nada de plano diretor. Nós temos aí um problema complicado, porque os técnicos dizem que o plano diretor é técnico, tanto assim que convocam professores universitários, convocam os especialistas no assunto para fazer plano diretor. e depois vai para a Câmara Municipal e quem aprova não entende nada de plano diretor. Como é? Que história é essa? Vejam, eu estou colocando mais perguntas do que respostas na cabeça de vocês, mas espero que vocês fiquem com essas indagações. Essa é uma indagação importante, porque ela diz respeito à natureza do plano diretor, a essência do plano diretor. O plano diretor é uma peça política ou técnica? Muito bem, o Brasil, isso tudo para falar da importância que o plano diretor adquire no Brasil. E aí a gente começa a desconfiar que esse negócio não é para valer. dizer que para começar eu fico com essa dúvida se ele é técnico ou político. Para depois obrigar todas as cidades de 20 mil habitantes a ter plano diretor? Tudo bem, a Constituição obriga mesmo, a Constituição é o lugar de criar as obrigações. Mas não é lá muito democrático isso, tudo bem, vamos deixar para lá. A aí então o plano diretor ele passa veja, história, agora constatação dos falsos. A cidade de São Paulo por exemplo, vou pegar, eu não sei, Bauru, não sei, mas eu sei se cada um de vocês pode pensar nisso. A cidade de São Paulo teve o seu primeiro plano diretor aprovado por lei em 1972, 71. Bom, mas se o plano diretor é uma coisa tão fundamental assim, como é possível entender que uma cidade, a maior cidade do Brasil só vem a ter tido plano diretor quando já tinha alguns milhões de habitantes? aí ela passa acho que 20 anos sem plano diretor. Bem, essa cidade deve ter virado um caos porque passou 20 anos sem ter esse tal maravilhoso plano diretor. Ela só vem, bem, eu sei dizer que o último, nesses últimos, nesses últimos 50, 60, 70 anos, São Paulo teve três planos diretores. Então, eu já começo a desconfiar que esse negócio não é para valer. Eu começo a desconfiar que esse negócio é a tal de lei que pega e não e lei que não pega. Ou seja, essa obrigatoriedade do plano diretor, eu fico desconfiado que ela é a tal da lei que não pega. O que é a lei que não pega? Quem quiser cumpre, quem não quiser cumpre, e fica tudo por isso mesmo. Então, agora eu preciso entender isso. Aí, como eu disse, uma coisa é a constatação dos fatos. faz nos últimos 50 anos, São Paulo teve três planos diretores. Não sei, Bauru não deve ter tido mais que isso, não. Mais que três. Nos últimos 50, 60 anos. Isso é uma descrição dos fatos. Agora, entender isso. Como entender que se dê tamanha importância uma lei e não se use essa lei? Ou seja, ter o plano diretor. Como entender que esse tal de plano diretor, que supostamente é uma peça técnica, seja aprovado por gente que não entende patavina de plano diretor? Aí, começa a interpretação dos fatos. Aí, que complica. A minha interpretação é que isso está ligado à desigualdade social que há na sociedade brasileira. Eu costumo dizer, apresentar uma máxima, uma máxima, que é a seguinte, nenhum aspecto da sociedade brasileira nenhuma faceta, nenhuma manifestação da sociedade brasileira será jamais, será jamais entendida se não for levada em conta a desigualdade social que há na nossa sociedade. O Brasil é dos países mais desiguais do mundo. a desigualdade de riqueza, não de salário, desigualdade de riqueza que existe dentro da sociedade brasileira é enorme, essa desigualdade. Então, eu começo a entender a lei de mentirinha. a lei de mentirinha tem outras finalidades que não a própria lei. E uma dessas finalidades é fazer de conta que se está querendo resolver os problemas urbanos. Esse período das últimas décadas, dos últimos 50, 60, 70 anos, é um período em que surgem os problemas urbanos. Surgem os problemas de saneamento, surgem os problemas de habitação, surgem os problemas de transporte. Há 100 anos atrás, esses problemas não existiam. Os problemas surgem, eles aparecem, de repente, pum, aparecem. E a nossa classe dominante tinha que dar uma resposta para resolver esses problemas. E o que ela responde? Com o plano diretor. Ela responde com o plano diretor para dar a impressão que ela, a classe dominante, está profundamente preocupada com esses tais problemas urbanos. E que ela está fazendo tudo o que pode para resolver esses problemas urbanos. Então, cria-se uma imagem de plano diretor. Imagem ela, essa, imagem essa, criada e nutrida pela nossa classe dominante. que é o que ela apresenta como seu esforço para resolver os problemas urbanos. o plano diretor e a ponto, essa imagem, ela é tão forte, tão forte, que a obrigatória, a obrigatoriedade de se fazer plano diretor passa a coçar da constituição do país. O Brasil, eu acho que é o único país do mundo que tem essa obrigatoriedade. Bem, aí, uma segunda pergunta. A maior parte, aqui eu vou direto ao plano de Bauru. Eu recebi, o Adalberto me mandou, o plano de Bauru é de 2008, o plano de diretoria em vigor. é de 2008, portanto, tem oito anos. Eu li aqui e não vi, não enxerguei por que ele é tão importante para Bauru, porque não tem nada que obrigue ninguém a fazer ou deixar de fazer nada. Um princípio elementar de juristas, e nós estamos numa época em que os juristas têm um enorme poder, um princípio elementar de direito é que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada a não ser em virtude de lei. Esse é o princípio básico. Como é que eu vou fazer uma lei, então, que não acontece nada para quem não cumprir? Como? Esse plano diretor de Bauru não tem o que cumprir. Não tem. Olha, ele tem, deixa eu ver, ele tem mais de 200 artigos, né? O Brasil, o de São Paulo, se a gente incluir o zoneamento com parte do plano diretor, eu não sei se vocês sabem, o plano diretor de São Paulo tem o plano diretor propriamente dito, que tem 290 artigos. E depois ele foi detalhado no código de zoneamento, chamado zoneamento, que tem, olha, o Brasil está ameaçado de entrar para o Guinness Book of Records, conhecem o Guinness Book of Records, como tendo as maiores leis do mundo. O de Mouru tem só 200 e poucos artigos, 207. Eu não achei nada que fosse para alguém cumprir. O que é obrigado a cumprir? Porque a lei é para isso, para cumprir eu não cumpri. Eu não achei. Quem é capaz de me dizer um número entre 1 e 200? Quem quer? 1, por favor. 30, Célia, 30. Eu vou ler o artigo 30. Olha, foi sorteado o artigo 30, hein? Artigo 30. A zona de interesse de expansão urbana tem características semelhantes à zona de consolidação. Porém, inúmeros vazios urbanos com interesse na urbanização, porém, ela contém inúmeros vazios urbanos com interesse na urbanização, por ser um potencial vetor de desenvolvimento. Complicado, embolado, não? Por ser o principal vetor de desenvolvimento, não sei o que é vetor de desenvolvimento, em virtude da futura implantação da avenida. Ah, ela tem importância e ter esses urbanos, porque ela vai receber a futura implantação da avenida Nações Unidas. Acho que aí vocês sabem, não? A futura implantação da avenida Nações Unidas. Qual é o prefeito que é obrigado a abrir a avenida das Nações Unidas? Não sei, aqui não diga. O que acontece para o prefeito que não abria a avenida? Não sei, aqui não diga. Bem, são diretrizes para o desenvolvimento equilibrado da zona de interesse e de expansão. Implantação da avenida Nações Unidas. É de interesse. Implantação da avenida Nações Unidas. Ah, não. Avenida Nações Unidas Norte com vetor de desenvolvimento da região do município. Segundo, implantação do parque do castelo. Vocês devem estar sabendo do que está. Implantação do parque do castelo com atividade e recriação em lazer. Contenção de águas pluviais e serviços públicos. É um princípio geral. Ele não obriga ninguém a implantar o tal do parque do castelo. E muito menos dele fazer contenção de águas pluviais e serviços públicos. Não obriga nada. É um princípio. Ah, esse plano parece um compêndio do urbanismo. Ele explicou para que serviria o parque do castelo para atividades de recriação, lazer e contenção das águas pluviais e serviços públicos. É um compêndio do urbanismo. Além disso, ele está dizendo aqui, eu acho que dá para vocês perceberem isso, como será o plano diretor quando ele vier a ser feito. Ele dá o receituário de como fazer o plano diretor. são diretrizes para o desenvolvimento equilibrado das zonas de interesse pessoal. Terceiro, incentivos à implantação de empreendimentos privados, geradores de emprego, maravilha, e renda ao longo da avenida, essa avenida Nações Unidas, ela vai receber empreendimentos privados, geradores de emprego. Se não gerar emprego, não pode receber. isso está claro aqui. Ao longo da avenida, incentivos na implantação de serviços públicos estaduais, federais, utilização da operação urbana consorciada, enfim, obrigou alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Não. Ou é um compêndio de urbanismo, explica as coisas, ou então é um princípio geral. E, como eu já disse, lugar de princípio geral é a Constituição Federal, as Constituições Estaduais, as leis orgânicas do município. Então, aí ele vem falar da autógona erosa, ainda estou no artigo 30, a autógona erosa, que é do Estatuto da Cidade, e depois fala da Zona de Expansão Consolidada e por aí vai. Bem, eu não sei se, não tenho o que cumprir aqui. E se Plano Diretor é essa coisa tão maravilhosa que dizem que é, Bauru está perdido, porque não cumpriu. Plano Diretor, não tenho o que cumprir, mas vai mal, a situação está preta. entendeu? Enfim, aí nós chegamos àquela ideia que eu disse para vocês que era o ponto de chegar, da lei que pega e da lei que não pega. Essa lei foi feita para pegar? Não, porque não acontece nada para quem não cumprir. Primeiro, ela não tem o que cumprir, ela só tem princípios gerais. Essa lei foi feita para pegar? Aí nós, veja, estou em plena interpretação dos fatos, estou em plena interpretação dos fatos. Essa lei foi feita para não pegar. Essa lei não foi feita para ser cumprida, ela foi feita para não pegar. e a troco de que uma sociedade faz lei para não pegar. Vejam, vocês, é uma recomendação, eu já estou na idade de fazer recomendação, uma recomendação que eu faço para vocês todos. Sempre perguntem por quê, sempre. em geral, constata-se que as leis foram feitas para não pegar, essa lei foi feita para não pegar e para por aí. Não se pergunta por quê. Não, tem que perguntar por quê. Por que que são feitas as leis para não pegar? está começando a ficar complicado o negócio, a legislação urbanística, principalmente os códigos de loteamento, código de loteamento, código de obras também, acho que código de obras, todos vocês, arquiteto, devem saber que existe mais ou menos o que contém. mas há também os códigos de loteamento. Os códigos de loteamento são leis municipais, leis municipais, que estipulam como deve ser o projeto de loteamento, como deve ser as ruas, a largura mínima das ruas, a declividade das ruas, a porcentagem de áreas verdes a serem reservadas, enfim, eu tenho que fazer um projeto de loteamento que tem que ser aprovado na prefeitura, o projeto de uma casa tem que ser aprovado na prefeitura, e aí esse projeto, aí eu posso vender lotes, eu tenho, pela lei municipal, uma vez aprovado o projeto, as ruas passam a ser públicas, são propriedade da prefeitura, não são mais propriedade do loteador, as ruas passam a ser públicas, mas a maior parte dos brasileiros não moram em loteamento aprovado, então eu coloco para vocês a seguinte questão, como fica uma classe dominante que faz leis como o código de loteamento, código de zoneamento nem vou falar, mas como o código de loteamento que ela sabe que a maioria não pode cumprir, a maioria da população brasileira não tem condições econômicas de comprar um lote comprar e fazer a sua casa num lote legal, num lote num loteamento aprovado por lei, não tem, então ela vai morar em favela, ela vai morar em áreas de risco, ela vai morar em áreas sujeitas a deslizamento, aí a prefeitura inventa que tocando uma sirene o pessoal que tem que sair de casa porque vai derreter tudo, e vai para onde? Agora tem como é que chama? defesa civil toda a prefeitura de cidade grande no Brasil tem a sua defesa civil uma das obrigações da defesa civil é quando há uma grande chuva que vai derreter as encostas e levar como levou agora há pouco e Francisco Morato morreram várias pessoas que vai derreter a encosta levar a casa e ela tem que ter uma buzina para tocar e ver sua casa vai ser levada pela enxurrada por quê? porque essa pessoa comprou um lote que não era um lote clandestino um lote que não era num loteamento legal então esse é o caso típico da lei que é feita mas que as pessoas não tem a maioria da população não tem marina não digo pelo menos uns 30 a população a porcentagem da população brasileira que mora em loteamento clandestino e em favela aqui no estado de São Paulo é de 30 40% como eu vou fazer uma lei que sei que 30 40% da população não vai poder cumprir não vai poder comprar um lote em loteamento legal aí surge a lei de mentirinha aí surge a lei que pega e a lei que não pega aí surge o plano de diretor que não serve para nada mas disse que ele é maravilhoso e que ele vai resolver todos os problemas da cidade a lei Legenda Adriana Zanotto